Olá, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa mini palestra nós falaremos do dezembro vermelho, que é o mês de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Uma doença ou infecção sexualmente transmissível é aquela transmitida pelo sexo desprotegido ou o sexo não seguro, que é o sexo sem camisinha. A mais conhecida e famosa doença sexualmente transmissível é a AIDS e ela ganha destaque nesse mês, visto que é a doença mais grave desse grupo e não tem cura. Independente do termo que preferir, IST ou DST, estamos falando da mesma coisa, mas o termo IST destaca a possibilidade de transmissão da doença mesmo sem a doença. Quando estamos falando de sem doença, quer dizer que não é necessário apresentar sinais ou sintomas de uma determinada doença para poder transmiti-la. Em outras palavras, é possível que uma pessoa transmita uma doença, transmita um vírus, mesmo sem apresentar os sinais ou sintomas dessa doença, como é o caso da AIDS. Isso em si esconde um grande risco, pois se já temos a tendência de sermos negligentes e relaxados em situações de risco claro, direto e evidente, pense então quando nós estamos nos sentindo bem, estamos nos sentindo seguros, mas na verdade estamos carregando um vírus de uma doença grave e que ainda pode ser fatal. É possível que um portador do HIV conviva com o vírus durante anos sem desenvolver a doença e durante todo esse período possa transmitir o vírus para outras pessoas. Não importa por qual motivo a doença não evoluiu naquela pessoa, as pessoas que ela contaminar podem desenvolver a AIDS prontamente. A palavra doença significa ausência de saúde e essa ausência começa a ser notada através de sinais e sintomas de uma determinada enfermidade, uma determinada doença. No caso da AIDS, os sinais dela e sintomas são inespecíficos e podem ser facilmente confundidos com várias outras doenças. Na fase inicial, a AIDS pode apresentar então febre e mal estar que, convenhamos, pode ser facilmente confundido com sintomas de qualquer gripe, resfriado e mesmo da covid. Ainda nessa primeira fase da AIDS, nós temos tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dores também nos músculos e articulações, manchas e feridas na pele. Contudo, esses sintomas podem não aparecer juntos ou aparecer da mesma maneira em diferentes pessoas, o que torna a avaliação clínica imprecisa. Algumas outras doenças que fazem parte desse grupo são HPV, gonorreia, hepatite B, sífilis, herpes, falando aí das mais conhecidas, das mais comuns. Algumas têm sintomas bem específicos como manchas, bolhas e úlceras na região genital, que é o caso da herpes. Outras têm sintomas bastante gerais, como febre e mal estar, que é o caso da sífilis. A forma dessas doenças ser transmitida é igual, é o sexo sem proteção, que pode ser oral, vaginal ou anal, tanto faz. E a forma de prevenção também é bastante simples e bastante conhecida, a camisinha. A camisinha é a mais simples e a mais barata forma de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, não importa se é a camisinha masculina ou a feminina, o importante é usar. Quando a prevenção falhar, nos resta conviver com as consequências das nossas escolhas, e com a exceção da AIDS, as outras doenças listadas têm cura. O melhor e mais amplo sistema de saúde pública do mundo oferece cobertura para todas essas enfermidades, incluindo e destacadamente a AIDS, que começa aí no posto de saúde perto da sua casa. Apesar da cobertura e da divulgação, a procura por tratamento médico depois de contrair essa doença, ou essas doenças, acaba bastante limitada, sendo por medo, vergonha ou preconceito da pessoa que agora está com a doença. Nenhuma dessas doenças passa com o tempo, ao contrário, apenas piora, portanto quanto mais cedo procurarmos um médico, melhor o resultado do tratamento. No caso da AIDS, mesmo não havendo cura, o tratamento garante qualidade de vida e mesmo a possibilidade de ter filhos livres da doença. Então as escolhas são nossas, porque as consequências também são. Assim, pensemos melhor, pensemos duas vezes e façamos melhores escolhas. Obrigado por nos assistir e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!